Agora, se tem um negócio que eu acho um tremendo, a falta de desrespeito é quando a pessoa nunca viveu aquilo ali e começa a criticar o que o outro tá fazendo. A pessoa chega pra mim e fala assim, a loja online não dá certo. Ai, viver da internet e vender na internet, isso é ilusão. E eu fico pensando, né? Olha, eu vou te contar que se fosse a Sabrina de antigamente... Olha, a Sabrina de antigamente responderia um tanto diferente. Mas hoje em dia eu olho pra aquela pessoa que não acredita que dá pra fazer sem vendas em um dia na internet. Pra aquela pessoa que não acredita, que dá pra viver só da internet, que dá pra ter liberdade de tempo, fazer o que você quer na hora que você quer, que dá pra ganhar dinheiro, ter liberdade financeira, que dá pra você viver de qualquer lugar do mundo trabalhando através da internet. Eu olho pra ela e penso assim, meu Deus, em que mundo essa pessoa tá? Coitada. E também já teve o tempo que eu insistia mais com as pessoas, querendo mostrar pra elas a oportunidade, sabe? Eu entendi que nem todo mundo tá preparado pra enxergar essa oportunidade. Somente as pessoas visionárias, inteligentes, estão agindo e construindo um negócio na rua mais movimentada do mundo. E aí tem gente que acredita e que critica, e tem o povo que transforma a vida como eu, né? Eu acho que se não fosse a internet eu não teria o que eu tenho. Se não fosse a internet eu não estaria aqui conversando com você hoje. Se não fosse a internet eu não transformaria a vida de tanta gente igual transforma. Se não fosse o meu e-commerce eu não teria uma casa, não teria uma casa pra minha mãe, não teria dado um carro pra minha mãe, não teria dado uma escola melhor pros meus filhos, não teria mudado a minha vida. Mas a gente, nós, né? Nós, mulheres, somos as principais pessoas que temos que acreditar no nosso sonho. E quando alguém fala alguma coisa sobre o seu negócio, ou sobre o seu sonho que te machuque, que te fere, eu acho que a única coisa que a gente tem que fazer é olhar pra aquela pessoa com compaixão e com amor, porque essa pessoa não tá enxergando o que você enxergou ainda. E tá tudo bem. Não discute, não tenta mostrar diferente, só faz um aham pra não render, sabe? Aham, aham pra não render. Essa que é a real.